O corpo do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, foi velado no Palácio Tiradentes na manhã deste sábado. Familiares, amigos e políticos estiveram na sede do Parlamento Fluminense para a cerimônia de despedida. Pisciani morreu na madrugada de sexta-feira em São Paulo, onde estava internado para tratar um câncer de bexiga. Ele lutava contra a doença desde 2017, quando se licenciou da presidência da Alerje para iniciar as sessões de quimioterapia. Pisciani foi deputado por seis mandatos e presidente da Casa entre 2003 e 2010. Depois, reassumiu a função em 2015. Na gestão dele, foram instaladas as CPIs do propinoduto e das milícias, além do Conselho de Ética. Também foi criada a TV Alerje, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico, a Escola do Legislativo, o Parlamento Juvenil, o Alô Alerje e o Mecanismo de Combate à Tortura. À frente da Alerje, Pisciani aprovou o fim do nepotismo, ou seja, a contratação de parentes nos três poderes. Ele também reduziu o recesso parlamentar e criou a lei que garante o vagão exclusivo para mulheres nos trens e metrô. Parlamentares e autoridades que participaram da homenagem destacaram a importância de Pisciani para a política do Estado. Deu a sua contribuição. É um nome importante no Rio de Janeiro, mas, acima de tudo, um grande amigo. Eu só posso dizer para a família, o meu pesar, convivir também com os filhos, convivir com a família dele. Éramos amigos. É só dizer, descansa em paz, meu amigo Jorge Pisciani. Pisciani, ele era um apaziguador, ele era meio que um timoneiro da história política do Rio de Janeiro, com os seus altos e baixos, com as suas crises, mas também com o seu legado de sucesso e de grande homem público que ele foi. O presidente Jorge Pisciani conduziu essa casa durante muitos anos, também conduziu o MDB, o Estado do Rio de Janeiro, e teve papel fundamental quando, da maior crise fiscal da história desse Estado, ele conduziu o processo de aprovação do regime de recuperação fiscal que foi aprovado nessa casa. Então, o presidente Jorge Pisciani deixa esse legado de firmeza, de comprometimento com a população e de colocar o interesse público acima de tudo. Os filhos lembraram com carinho das experiências vividas com o pai. Ele deixa um exemplo de solidariedade, um exemplo, sobretudo na política, no momento em que se fala tanto de empatia, eu acho que o Pisciani foi alguém que se importava com as pessoas. Acho que muitos dos que estão aqui hoje puderam testemunhar que nos momentos difíceis, sempre que o procuravam, ele tinha pelo menos uma palavra de consolo, uma palavra de acalento a dar às pessoas, aos amigos e àqueles que ele não conhecia, mas que iam até ele. Acho que esse é o exemplo que ele deixa de respeito, de trabalho. Para a gente é, como filho, muito doloroso, mas a gente fica confortado porque ele cumpriu o seu papel como homem, o seu papel como ser humano, o seu papel como pai e, se Deus quiser, descansa em paz. Uma coisa que marcou meu coração, eu indo de metrô para ficar no hospital com ele, agora, no mês passado, mês retrasado, essa rotina, porque nós ficamos desde dezembro nessa rotina de hospital e eu ver o vagão das mulheres me encheu de orgulho, eu poder ver como ele mexeu com a vida do ser humano enquanto político. Fica a saudade, mas fica também as memórias de tudo que ele fez, daquilo que a gente pôde desfrutar vivendo junto e é o que mais nos toca, ver que as pessoas têm na memória muito mais convivência com o homem, com o ser humano Jorge Pisciani do que com o político e é como a gente quer que ele seja lembrado, como amigo das pessoas que puderam conviver com ele, como alguém que sempre se preocupou muito com o próximo, esse talvez tenha sido o maior ensinamento dele para todos nós. O corpo do ex-deputado foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.